Emerson, fazer um resumo desse jogo dentro do Criciúma. Bom jogo, primeiro tempo de mais posse de volta do Figueirense. Criciúma deu alguma oportunidade, segundo tempo, direto do domínio. Por que a Mirada não chegou? Boa noite. No primeiro tempo, nós tivemos o domínio da bola, mas o Criciúma controlou bem o jogo. Além de fazer o gol, ele teve uma oportunidade de bola parada, onde ele poderia ter feito o segundo também. Teve uma jogada com o Maicon pelo lado direito, que ele cruzou e por pouco eles também não fizeram o gol. E apesar de ter, por bom tempo, a posse, nós não fomos agudos. Faltou um pouquinho mais de agressividade, principalmente a intermediária do Criciúma, para chegarmos no momento de finalizar, ser criativos, empatar o jogo e depois virar. No segundo tempo, não. No segundo tempo, nós fomos bem agressivos. Trabalhamos bem no último terço, fizemos um gol, tivemos a oportunidade de fazer outros. As alterações, elas modificaram um pouquinho o ritmo do jogo. Jogadores mais fortes, mais intensos. Matheus Lucas na esquerda, o João Diogo movimentando bem por dentro, o Juninho. Deslocamos o Pop para a meia-direita. É uma função que ele já havia trabalhado comigo no Joinville, como meia-direita por dentro ali, como meia externo, interior, como se fala. Tivemos apoio do lado direito, apoio do lado esquerdo. O Matheusinho cresceu no jogo também. E por pouco, nós não conseguimos a virada que seria importante. Mas acredito que foi um clássico catarinense. Já havíamos somado três pontos contra o Criciúma. Conseguimos mais um resultado que não era aquilo que a gente buscava. A gente buscava a vitória. Mas penso que esse ponto era importante, porque nos mantém na liderança do campeonato. Tem sombólicamente o Figueirense, quando joga em casa, joga para vencer. Mas a partir do momento do empate, mantém a imensibilidade. Mantém a liderança devido ao devoto da Chapecoense. Ele se torna um resultado um pouco melhor. Tem que diminuir o seu empate? Diminui, mas a gente olha no retrovisor e vê os adversários encostarem. O Márcio Dias venceu 17. João vai vencer o jogo ontem também. Tem uma pontuação legal. O Joinville vem crescendo na competição. Brusque e Joinville têm um jogo a mais. Tem dez jogos. Temos um jogo atrasado contra o Márcio Dias, que é um confronto direto. Vamos ter uma sequência agora pesada. Que começa com o jogo do Tubarão. Depois nós pegamos o Márcio Dias numa quarta-feira. E depois Brusque. Brusque e na sequência o clássico. Penso que essa sequência vai definir e vai direcionar a nossa situação de classificação. E principalmente o caminhamento da primeira à quarta colocação. Vai ser muito importante esses quatro jogos. Vamos descansar bem o grupo. Trabalhar alguns pontos que a gente vem pecando. O gol que nós tomamos na quarta-feira e o gol que nós tomamos hoje não é um gol que as equipes que eu trabalho costumam tomar. Foi um pouquinho de desatenção que pode nos custar caro. Quarta-feira custou bastante caro. Só que às vezes você não tem muito tempo para corrigir. Os treinamentos estão sendo muito na base do audiovisual, vídeos, para não desgastar os jogadores. Volto a dizer para vocês. Tenho convicção que esse grupo tem muito a crescer. Contente com a participação dos jovens. Estão tendo oportunidade. Hoje tivemos um teste de fogo. Saímos perdendo um jogo fora de casa. Hoje dentro de casa. O nosso torcedor pressionando. O grupo mostrou um poder de reação que me agradou bastante. Vamos continuar trabalhando com muita humildade. Com muito comprometimento de todos. Porque eu tenho certeza que esse é o caminho para a gente atingir o sucesso na temporada. É, Merson, a gente sabe que você lida muito com um sistema que a gente chama de meritocracia também. E a gente viu hoje o Matheus Lucas que vinha chamando a atenção começando no banco de reservas. Em compensação, três alterações. A entrada do Leomão Peixeira, do Matheusinho e do João Diogo. Que você falasse do porquê da entrada desses três atletas logo no início e no banco do Matheus Lucas. Boa pergunta. Vejam bem o que eu vou falar aqui para vocês. Nós tínhamos um lateral direito que era o Matheus Ribeiro. A partir do momento que nós perdemos o Matheus Ribeiro e o clube entrou em um acordo com o Raul. Nós ficamos somente com o Everton que estava na Copa São Paulo como lateral direito. Aqui estou sendo franco com vocês. O Cauê fez um treinamento na posição de lateral para jogar em Criciúma. Ele fez um lateral. E depois ele manteve uma sequência boa. O Cauê manteve uma sequência boa. Só que nesse meio tempo nós saímos atrás de um jogador na função de lateral direito que é o Alemão. Contamos o Alemão e o Teixeira. O Alemão chegou e ele não estava treinando com regularidade no Internacional. Nós condicionamos ele fisicamente. E nesse meio tempo nós fomos dando o jogo para o Cauê. O Cauê vem atuando com muita regularidade. Só que ele é um jogador que principalmente no terço ofensivo, na última fase de ofensiva, ele peca. O que é o forte do Cauê? Ele é um jogador que tira bem a bola de pressão. Ele tem um bom passo porque ele é um volante. E ele tem um poder de marcação muito grande. Ele marca bem. Ele é um jogador forte fisicamente. Mas ele pega um pouquinho na questão ofensiva. Colocamos o Everton para jogar contra o Metropolitano. O Everton lateral da categoria de base está incorporado. Ele fez um bom jogo, mas ele mostrou que precisa ser um pouquinho maturado ainda para jogar. E nesse meio tempo o Alemão foi se condicionando. Pusemos eles para jogar em Chapecó. A ideia é pôr ele para jogar mais uns dois ou três jogos. E depois desses dois ou três jogos nós vamos fazer um balanço para definir quem é que vai ser o titular definitivo da posição. Então não é porque o Cauê jogou hoje que o Alemão é titular e o Cauê está fora dos planos. Então vai ser feita essa análise. Em relação ao Matheusinho, ele vem entrando bem nos jogos. É um jogador que acredito que agora ele está tendo uma sequência de jogos dentro do clube. Ele entrava no jogo e depois não era relacionado. O Matheusinho para vocês ter uma ideia e parte da franqueza que eu sempre gosto de ter com vocês. Quando a gente estava montando o time e o que não pode ser esquecido é assim. Quando nós começamos a montar o grupo do Figueirense, nós ficamos e as pessoas aqui do clube, a pessoa ali da imprensa, a gente entrava às vezes 9 horas da manhã e saía às 22, 23 horas. E a negativa que nós tivemos de jogadores, vocês não imaginam, que não queriam vir para o Figueirense. Pela forma que o clube pegou o ano passado. Todo mundo sabe aqui. Então nós tivemos muita dificuldade para formar uma equipe. Vocês viram que no jogo contra o Cristiano nós tínhamos 14 ou 15 jogadores. O clube está recuperando a credibilidade. Hoje não. Hoje já é o contrário. As pessoas procuram indicando jogadores para trazer para o Figueirense. Nós estamos sendo criteriosos para não enchar o elenco. Oportunizando quem teve a coragem de apostar no clube, no projeto do clube. Jogadores apostaram. Tinha jogadores que estão hoje aqui, que tinham propostas financeiras maiores e escolheram o Figueirense. Pelo fato de conhecer a comissão técnica, a estrutura do clube, a cidade de Florianópolis é muito atrativa. A torcida, o Figueirense tão histórico de Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente teve muita dificuldade. Voltando ali à análise para terminar o que você me perguntou. O Matheusinho era um jogador que o contrato dele ia acabar em maio desse ano. E aí eu falei, por que não trazê-lo para eu olhar? Eu quero olhar o dia a dia do Matheusinho. O Matheusinho é um jogador que quando a gente começou a trabalhar, descompromissado com marcação. Ele tem uma qualidade técnica sensacional. O Matheusinho tem força, tem velocidade. Não sei se vocês perceberam a impulsão que ele tem. Ele tem todas as qualidades para ser um grande jogador. Só que ele não tinha disciplina tática. O Matheusinho faltava treinamento ano passado. Ele era um jogador profissional que... Cadê o Matheusinho? Faltava treinamento. Então a gente está cobrando muito ele. O Matheusinho às vezes eu perguntava para ele, quem é o lateral esquerdo do Criciúma? Ele não sabia com quem ele ia jogar. Ele não sabia quem era o lateral esquerdo do Criciúma. Hoje não. Hoje ele sabe. Eu pergunto, quem é o lateral esquerdo do Metropolitano? Quem é o lateral esquerdo da Luverdense? Ele tem que aprender a ser profissional. A gente está dando essa condição para ele, porém encorajando. Dando uma sequência de jogos para ele. Ele começou, o jogo não começou bem. Começou a errar, ele estava do meu lado. Chegou no segundo tempo, eu abracei ele. Calma, você tem qualidade. O segundo tempo dele foi muito bom. Criou várias jogadas. E pelo que ele vem produzindo, ele está merecendo essa sequência. Mas volto a dizer, ele não é o titular definitivo. Ele tem que ter uma sequência positiva. E por último, foi a questão do João Diogo, que várias vezes foi abordada aqui. O João Diogo, ele chegou, o campeonato já estava em andamento. Eu tinha o Rubens, que ele tem uma característica diferente. E o torcedor precisa compreender a característica do Rubens. O Rubens é um jogador de área. Ele precisa ser alimentado. E no começo da temporada, eu sacrifiquei o Rubens. Eu pus ele em uma função de duas linhas de quatro. Onde ele tinha que marcar e ele não tem essa mobilidade. Ele é um pivô. Então, eu sacrifiquei ele. E eu não podia ser desonesto. E por toda a responsabilidade dele pela falta de criação em cima do Rubens. Então, ele teve mais algumas oportunidades. Nesse meio tempo, o Matheus Lucas entrou no jogo lá de Brusque. Fez dois gols. Fez um clássico muito bom contra o Figueirense. E eu falava para o João Diogo. Você vai ser testado em um jogo forte. Então, o João Diogo é um centroavante que está no Figueirense. Ah, é jogador da base, mas ele está no Figueirense. Então, ele tem que estar preparado para grandes jogos. E eu falei para ele. Eu vou testar em um jogo forte. E eu fui preparando ele. Fui conversando, fui testando. Não sei se vocês não puderam acompanhar. Eu tive uma conversa com ele de mais ou menos uma hora. Acabou o treino. Fiquei uma hora conversando com ele. Tá? E chegou a oportunidade dele. Na minha avaliação, mesmo não fazendo gol, ele foi bem. Se credencia a ter mais oportunidades. E assim nós vamos tocando. O nosso grupo não está formatado ainda. Ah, Emerson. Não está formatado. Não está formatado. É um trabalho de recuperação do clube. De aproveitamento de atletas da base. E dar oportunidade para jogadores desconhecidos. Vamos fazer um balanço. E no final, a gente vai analisar para ver as carências que nós temos que repor. Para fazer uma temporada boa e conseguir nosso objetivo, principalmente na Série B. Próximo. Emerson, aqui teve uma derrota importante. Tem um impacto negativo, emocional até no grupo. Hoje começou o jogo com dificuldades. Tem que você analisar esse contexto. A equipe que vem nessa situação consegue buscar o embate e termina a rodada na liderança, num contexto em que, como você disse, os adversários próximos são ali logo atrás. Outra pergunta excepcional. Se nós tivéssemos conseguido a classificação quadro verdense, estaria tudo acima da expectativa. Teremos liderança do campeonato catarinense e segunda fase. Mas o homem lá de cima sabe, a gente estava trabalhando e ele está guardando coisas melhores para nós. Eu tenho certeza disso. Tenho convicção. Olha só. Eu falei para os atletas no intervalo do jogo. Até então, a gente estava vivendo o mar de rosas. Vendo o mar de rosas. Não é toda vez que nós vamos ter um tempo que o Tubarão, o Denis vai pegar o jogo. Contra o Havaí, se vocês analisarem e forem refrescar a memória, o Havaí teve a oportunidade de fazer um gol. O Cauê tirou um gol praticamente em cima da linha. Naquele momento, o Havaí ia fazer 1 a 0. E mesmo às vezes não jogando bem, o torcedor estava tendo um entendimento que os jogadores estavam dando o máximo, que estavam sendo comprometidos. Hoje, pela primeira vez, nós saímos derrotados no Scarpelli e os jogadores sentindo um pouquinho a pressão. Aí entra o lado do treinador. Eu não posso chegar no intervalo e falar que está tudo errado. Às vezes tem que estar lá de paizão, tem que pegar um atleta. Isso aí eu aprendi às vezes. Se ele tem um atleta que não está tão bem, você fala cara, você está jogando muito, cara. Você está jogando muito. Aí você vai. Porque primeiro você fala coisa boa, não vai dar o feedback negativo, né? Você está jogando muito. Mas você tem que fazer isso. Aqui eles são um pouquinho mais ousados. Essa foi a conversa com o Matheusinho e com outros atletas, por exemplo. Conversei com o Pop. O Pop é um atleta que estava comigo lá no Joinville. E ele pode render muito mais. Só que ele precisa dessa coisa, de fazer um gol decisivo. Você vê que a partir do momento que ele fez o gol, ele cresceu no jogo também. Então, essa maturidade, ela é muito importante você passar por um momento de dificuldade. Isso vai amadurecendo o grupo, né? Então, tivemos um momento de dificuldade na quarta-feira, que não conseguimos reverter. E hoje, mesmo não conseguindo a vitória, eu acredito que o nosso estado anímico reverteu. E, além de a gente jogar com bastante intensidade no segundo tempo, nós também melhoramos a nossa performance. E, por pouco, nós saímos com a vitória, que seria muito importante nessa sequência, nessa caminhada que a gente está de formatação da equipe. Olha, eu tenho o Wesley, que vai ter oportunidade dele. O Brunetti, ele teve a oportunidade de lateral esquerdo. Ele é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Daqui a pouco ele vai ter uma oportunidade também. O Gabriel entrou poucos minutos aqui no jogo contra o Metropolitano. Tem um atleta que está me enchendo os olhos no treinamento, que é o Bruno. Está me enchendo os olhos. É, mas é um setor que está meio que congestionado. Nós temos muitos jogadores ali, que é caso de Betinho, Patrick, Júlio Ruschi, Julinho, que joga por dentro também. O menino Elias, que jogou no jogo contra o Metropolitano. Tem o Jean também. Então, um setor que está um pouquinho congestionado. O que vai acontecer? Hoje nós temos a menor média de idade, se você for pegar Série A e Série B. Eu não sei Série C, não vou estar dizendo Série C, mas Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Se você pegar as 40 equipes no Brasil, nós temos a menor média de idade. Com essa média de idade, nós não vamos conseguir o objetivo de acesso na Série B. Nós precisamos aumentar um pouquinho a... Não a média de idade. Tem os jogadores mais maduros, mais acostumados à Série B. Não sei se vocês perceberam, Cristiúma. Quando nós começamos a pressionar o jogo, o que o Cristiúma fez? O Cristiúma quebrou um pouquinho o ritmo. Então, precisa desses atletas. Nós temos que dar uma mesclada no grupo. Dentro disso aí, alguns jogadores que não têm mais idade de sub-20, nós vamos emprestar. Alguns atletas vão voltar para o sub-20, mas vão ficar sobre os nossos cuidados. Vão trabalhar dois, três dias com o profissional. Dois, três dias na categoria de base e vão jogar também. Que nessa fase de formação é muito importante eles estarem competindo. E, logicamente, nós estamos de olho no mercado para trazer atletas pontuais para qualificar a nossa equipe. Então, todo esse trabalho está sendo feito com calma, sem pressa. Logicamente que os resultados estão ajudando esse processo. Não vou ser bobo. Não vou ser bobo. E, até completando a pergunta da sua colega ali, é importante ter o resultado. Porque, imagina, começa lá em Cristiúma, a primeira rodada perde. Vem aqui com o Tubarão e empata. Vai no Clássico e perde. Já começa uma pressão em um grupo muito jovem. Então, os resultados vêm dando respaldo para o trabalho que está sendo feito. Isso é importante. E quero agradecer ao torcedor que veio hoje aqui. A torcida do Figueiredo está sendo fundamental mesmo. É o nosso craque. É o fator diferencial. A postura que tiveram foi excepcional para que a gente virasse a partida. Nos incentivaram. Cresceram no nosso momento de dificuldade ali. Fez com que a gente crescesse. E, juntos, com muito trabalho dentro de campo e fora de campo, de todos, nós vamos trabalhar para atingir os objetivos do clube. Emerson, a gente vê você, os seus partidos quase sempre, com três volantes ali no meio. E, no decorrer da partida, tem entrado também o Juninho. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa mudança, digamos assim, de formato de jogo, de estilo de jogo. E o que isso traz para você? Olha, nós começamos o campeonato... Vou tomar cuidado para não ser muito didático assim, né? Para ser o mais claro possível. Nós começamos com o formato de 4, 2, 3, 1 e marcando em 2 a 1 de 4. Só que o Zé, ele tem característica para fazer o número 5, o pivô central aqui. A série de bola, o Zé, ele não é um volante que ele é de bico a bico. O Zé é um volante que ele joga mais na frente dos zagueiros. Betinho e Patrick, eles são um volante que eles gostam de jogar pelo lado do campo, assim como o Júlio Rusch. O Juninho, mesmo tendo a característica de um camisa 10, o Juninho, ele também sabe jogar pelos lados aqui. Ele joga tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo do meio campo. E pode atuar também como um ponta nas entrelinhas, né? Jogando nas costas dos volantes adversários. Então, essa maneira foi que nós encontramos para ter um pouco mais de posto de bola, para jogar mais no campo do adversário. Na formação anterior com o 2 de 4, a gente estava tendo um comportamento defensivo muito bom, mas estava ficando um pouco com a bola. Estava sendo pressionado pelo adversário, não ficava muito com a bola, não estava tendo transição. Nessa formatação, a gente equilibrou mais a nossa equipe. Agora, concordo com vocês, isso aí está sendo debatido e eu concordo plenamente. Falta um pouquinho mais de criatividade do meio campo à frente. Isso aí a gente está trabalhando. E é muito difícil jogar nesse último terço. O jogador tem que ter força, tem que ter velocidade, tem que ter coragem, tem que ter confiança. Então, a gente está trabalhando isso aí. O Juninho, ele está vindo em um período de lesão. Até, eu pensei em colocar o Júlio Rusch, mas a característica era pedir mais o Juninho, pedir a drible, pedir um jogador mais agudo, né? E, para vocês terem uma ideia, dentro da franqueza aqui, essa formação que eu pus no segundo tempo nunca foi trabalhada. Ela nunca foi trabalhada só para ver o grau de inteligência dos jogadores e a similidade de esquema, né? Então, lembrei que o Pop trabalhava pelo meio direito, eu lembrei que o Juninho pode fazer um meio esquerdo e lembrei que, na base, em determinado momento, o Matheus Lucas pode ser um ponto esquerdo, não aquele ponto que busca a jogada de linha de fundo, mas aquele ponto que segura a bola e que entra bem no segundo pau para complementar a jogada. Assim, quase fizemos um gol. O Maicon tirou o gol, né? Então, para ver o grau de complementimento dos jogadores. E é muito pouco tempo de trabalho. São dois meses de trabalho, dez jogos, pouco tempo para treinar. Vocês são testemunhas? Eu não sei qual foi o último dia que nós fomos para o CT do Cambirello. Qual foi o último dia que a gente treinou para o CT do Cambirello? É recuperação, um treinamento de quarenta minutos, vídeo de quarenta, cinquenta minutos e pau, e pau, e jogo, e pau. E tem que ganhar, e tem que competir, e tem que... Então, nós não somos feitos, né? Os jogadores, principalmente, não são feitos de ferro e cimento. Eles são feitos de músculo, precisam descansar. Nós vamos dar uma folga de dois dias para alguns jogadores que estão apontando um desgaste físico muito grande. Para se ter uma ideia, o calendário vai fazer com que a gente jogue no Carnaval. Vamos jogar na quarta-feira de cinza. Não está tendo folga. Quem está nos acompanhando aqui trabalha sábado e trabalha domingo. E vai. Esse é o preço que nós temos que pagar pela nossa profissão. Não estou aqui reclamando, não. Mas quero aqui dizer que estou muito satisfeito pelo que a gente alcançou até agora. Faltou a vaga na Copa do Brasil. Talvez tenha faltado o resultado de vitória hoje. Dentro de resultados do Campeonato Catarinense, o que fugiu um pouquinho do controle foi o empate que nós tivemos aqui com o Metropolitano. Empatar em casa jogando desse jeito que nós jogamos contra o Criciúma é normal. Até porque a gente conseguiu a vitória lá. De seis, nós somamos quatro pontos frente ao Criciúma. E o que me deixa muito tranquilo e convicto que o trabalho está na linha certa é que o nosso time ainda não está pronto ainda. Nós não estamos prontos. É, mas quando vai estar? Mais à frente. Mais à frente nós vamos estar, principalmente quando começar a Série B. Na Série B nós vamos ter um grupo muito forte, um grupo já testado, com maturidade. Meninos da base pegando os jogos cascudos, como foi o jogo de hoje, para que a gente possa fazer a alegria do torcedor e conseguir os objetivos do clube. É, pessoal, são cinco semanas e meia que você estava falando já há onze jogos realizados. A importância de ter essa semana assim o jogo do meio agora para tentar trabalhar um pouco mais e, quem sabe, aprimorar até alguns desses aspectos que você já estava fazendo? Isso é importante. Isso é importante para a gente trabalhar, descansar os atletas, principalmente dessa maratona. Os jogadores estão vindo de sequência de jogos, né? Você vê Pereira já com nível de nível. O Pereira jogou todos os jogos, teve que jogar até pela lesão do alemão. O Zé Antônio também é um atleta que nós só tiramos de um jogo só contra o Metropolitano. Então, principalmente, esses atletas que vêm jogando com frequência a gente vai dar uma descansada e, em contrapartida, trabalhar os atletas que vêm tendo pouca minutagem. É importante esse período sem jogos, porque depois, na sequência, nós vamos ter outro período também de maratona de jogos. Então, agora, descansar os atletas que vêm atuando com maior frequência e trabalhar com intensidade. Já temos um plano A, que nós começamos o campeonato, que eu citei aqui, né? Situação das duas linhas de quatro. Já temos agora essa situação de trabalhar com dois meses. Está faltando a questão da criatividade. Agora, eu preciso trabalhar uma situação de estar perdendo o jogo e tornar a equipe mais agressiva, né? Então, conhecendo a característica dos jogadores de tempo e tempo para trabalhar, nós vamos evoluir e vamos ter essas variações de jogo que vão ser precisas durante a temporada. É mesmo? Para finalizar, então, a gente viu hoje que, apesar de uma pouca produção no primeiro tempo ofensiva, que cresceu muito com a entrada também do João Diogo, do João Diogo, que continuava mais com a entrada do Matheus Rucas e do William Poppe também. Seria esse um possível ataque, agora que foi trabalhado pelo Figueirense, para ser o titular da equipe à frente? E, só para encerrar, que é bem curtinho a resposta, se existe realmente a especulação de uma observação do futebol espanhol pelo João Diogo, se esse procede ou não. Em relação ao senhor, o Matheus Rucas e o João Diogo são centro-avante. Então, foi uma situação de emergência. A ideia não é atuar os dois juntos. Atuar os dois juntos, eu tenho que colocar os dois por dentro. O Matheus Rucas, eu ponho ele na ponta esquerda, não sei se vocês viram, ele é jogador na ponta esquerda para 30 minutos, porque ele é um jogador muito forte fisicamente, e tem que fazer o bate-volta. As duas principais jogadas de Criciúma, no primeiro tempo, tirando uma falta lateral que o Dennis fez uma excelente defesa, foi o cruzamento do Marlon, que teve o gol, e o cruzamento do Maicon, que eles chegaram para finalizar também. Então, tendo laterais como o Marlon e como o Maicon, dando um exemplo do jogo de hoje, os meus jogadores de lado de campo, eles precisam bater e voltar. O Matheus Rucas, ele, fisicamente, ele consegue fazer 25, 30 minutos. Foi mais ou menos o tempo que ele fez hoje. Não sei se vocês viram, na reta final do jogo, ele já estava sofrendo um pouquinho para retornar. Então, pode ser que em situações de emergência, ele possa atuar naquela posição. Jogar os dois juntos vai ser um pouco difícil, a não ser que eu mude um pouquinho a formatação da equipe e coloque ele em jogar com duas linhas de quatro e os dois por dentro, trabalhando por dentro ali como dois centro-avante. Mas a ideia é essa, quando atuar um, o outro não atua e por aí vai. E temos também a situação do Rubens, que é um atleta que nós vamos recuperar. Ele é um jogador que ano passado teve acesso com o CSA, é um jogador que fez um campeonato mineiro muito bom pela tomber, essa equipe que ele estava, a gente já acompanha ele desde a base do América Mineiro. É um atleta que nós vamos recuperar, também não está descartado. Só que a característica dele é uma característica um pouco diferente da do João Lucas e do Matheus, que são jogadores com um pouco mais de mobilidade. Esqueci a tua pergunta, afinal. Só queria realmente especulação do futebol final do João Diogo. Olha, olha, olha assim, o João, o João, o João, o João Lucas, João Diogo, perdão, o Matheus Lucas, João Lucas, o João Diogo, ele é um menino que ele é muito bem articulado, eu já falei outras vezes aqui, e nós não podemos daqui a pouco estar colocando muita coisa na cabeça dele. ele, a primeira meta dele tem que ser o quê? Jogar como o Figueirense, ser titular do Figueirense, dar um respaldo aqui para o torcedor, dar um retorno financeiro para o clube, e antes do retorno financeiro, o retorno técnico para o clube. Então nós não podemos daqui a pouco, ah, é João Diogo, calma, daqui a pouco ele jogou hoje, eu posso tirar ele e colocar no banco de reserva, daqui a pouco ele pode não ser relacionado, a gente vai preparar. O que eu gostei dele é que ele tem personalidade e é um jogador que ele tem um faro do gol. ele teve a oportunidade hoje de fazer três gols, ele teve três finalizações, uma que ele bateu cruzado, uma bola de cabeça, e uma no primeiro tempo que ele bateu de pé na esquerda e o Luiz saiu abafando ele. E ele é um jogador que, como se fala na agenda de futebol, é largo para fazer gol, ele bateu uma no primeiro tempo que quase a bola entrou, ele tem muito boa presença de área. É um atleta que tem muito potencial, só que tem que parar com aquela coisa, um empresário espanhol. Ele não está pronto para jogar na Liga Espanhola. Ele não está pronto para jogar na Liga Espanhola. Primeiro, ele tem que se consolidar como um titular do Figueirense. Então, a gente pede ajuda de vocês aqui, ter bastante tranquilidade. Às vezes eu falo aqui, eu não coloco na entrevista para falar. Deixa ele trabalhando ali, deixa ele trabalhando quietinho. Nós temos uma comissão técnica que é acostumada a trabalhar com menino de base, tem o Emerson Nunes, que é um cara que tem muita paciência, eu tenho muita paciência com menino de base também. Ele está sendo preparado para estourar aqui no Figueirense. Dar o retorno técnico primeiro e depois, também é função da categoria de base, formar jogadores para o mercado externo e trazer retorno financeiro do clube também para manter a máquina. Mas, volto a dizer, calma com o João Diogo, calma com o João Diogo. Ele é um atleta que mostrou potencial, vai ser preparado e no momento certo ele vai ter sequência de jogos e tendo sequência ele vai estourar e se Deus quiser vai dar retorno técnico e financeiro para nós.